Finalzinho, gravou? Gravei não, vamos lá, mas obrigado por você ter lembrado, olha só, então vamos lá pessoal, a partir desse momento eu já estou gravando, a gente vai fazer uma breve introdução aqui sobre o LibreCAD para a maioria de vocês que conseguiram fazer a instalação, e aqueles que tiverem dificuldade a gente vai tentar uma solução ainda essa semana, tá? Mas aqui nesse menu lateral aqui, ele já abre por padrão, você instalou, ele já vem para cá, ok? Aqui eu tenho as ferramentas, o desenho técnico, o desenho em CAD, ele nada mais é do que você representar graficamente uma série de informações com linhas e curvas, sejam círculos, parábolas, semicírculos, tá? E você consegue criar qualquer um deles a partir daqui, ó, o menu, primeiro, o primeiro iconezinho lá, eu tenho a criação de linhas e dentro de criação de linhas você tem retângulo, triângulo, linhas na vertical, linhas na horizontal, linhas livres, onde eu escolho dois pontos, ó, vou escolher, veja lá, cliquei, dentre as várias opções aqui, ó, cliquei no dois pontos, ou seja, eu vou criar uma linha que tenha, ligue dois pontos, tá? E veja que ele não sai do comando, ele permanece no comando e se eu quiser continuar desenhando aqui, ó, várias linhas, eu faço isso, tá? Clico aí com o botão direito pra encerrar o comando. Criação de retângulo, vou lá na linha, clico no canto inicial que eu quero criar o retângulo, abro, tá? Clico, olha lá, espero que vocês estejam conseguindo reproduzir isso aí, tá? Ah, sim, tô gravando, tá? Quem, alguém aqui no WhatsApp pediu pra gravar, tô gravando, tá, pessoal? Eu já vou responder lá, tá? Polígono, triângulo, e aí você, eu tô desenhando aqui aleatoriamente, tá, pessoal? Só pra gente aprender a utilizar a ferramenta. Selecionei da direita pra esquerda, tudo que eu toquei ali dentro, tá? Então, foi apagado. Se você quiser dar um Ctrl Z, Ctrl Z desfaz o que eu fiz, ou seja, a última ação foi apagar, eu desfiz essa ação, e também, se eu continuar apertando o Ctrl Z, ele vai desfazendo os passos que eu fui dando, ó. Então, estou apagando, tá, ó, apaguei linha, 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 ele vai na ordem inversa. Se eu quiser repetir, aqui, ó, o Redo, quer dizer, repetir, ou seja, refazer o que eu fiz, é o Ctrl Y, tá? Então, vou apertar Ctrl Y, ele vai recriar tudo que eu já tinha criado, ó, tá vendo? Vou fazer o Ctrl Z pra voltar aqui, ó. É parecido com o AutoCAD. Veja, a forma de seleção, se eu selecionar, ó, da direita pra esquerda, qualquer coisa que eu tocar vai ser selecionado o seu inteiro. Então, ó, veja que eu só toquei aqui, ó, em parte desse retângulo, ele selecionou todo o retângulo. Se eu apertar a tecla Del, ele apaga o retângulo inteiro. Se eu fizer a seleção da esquerda pra direita, ele só vai, ó, da esquerda pra direita, ele só vai selecionar tudo que estiver dentro desse retângulo azul. Então, veja, ó, da direita pra esquerda, ele cria um retângulo verde, que tudo que ele tocar vai ser selecionado por inteiro. Da esquerda pra direita, ele cria um retângulo azul. Se eu quisesse apagar esse retângulo aqui, ó, eu teria que envolver todo o retângulo. Veja, ó, se eu clicar só na metade dele, nada acontece. Então, da esquerda pra direita, eu teria que selecionar toda a área dele, clicar, aí ele selecionou o retângulo, aí eu aperto o Delete. Se eu selecionar da direita pra esquerda, só preciso tocar em uma parte, ele já seleciona tudo, tá? Questão de seleção. Então, eu vou apagar tudo aqui. A ferramenta Círculo, tá? Ou você dá o raio aleatório, vou apagar aqui, ó, ou digita, tá? Melhor você digitar, porque o desenho técnico, ele precisa de precisão, ele precisa de informações precisas. Então, eu não tô criando um retângulo, um círculo qualquer, tô criando um círculo que tenha um raio de, vamos lá, de 20, tá? Ou 40. Bom, então eu tô digitando no teclado. Então, eu vou lá no comando, círculo, centro e ponto, eu vou digitar agora aqui, ó, 50. Digitei bem enter, então ele criou lá, tá? Se quiser cotar aqui, ó, ferramenta Cota, tá, ó. Tá vendo? Tá vendo? Então, ó, vou aqui na ferramenta Cota, tá vendo aqui no lado direito aqui, ó, onde tá o mouse, vocês estão enxergando meu mouse, sim? Sim. Aí, eu seleciono aqui, ó, como eu estou tratando de um círculo, o círculo tem duas propriedades, o raio e o diâmetro, e claro, o comprimento da circunferência. Mas, então, eu venho aqui, ó, em radial, o que é esse radial? Exatamente, eu escolhi o raio. Me diz qual é o raio desse círculo aqui, lembra que a gente digitou 20, eu acho que foi? Olha lá, ó, 20. Então, eu clico no círculo e ele me dá a cota. Então, esse círculo aqui, ó, vai ter, tem um raio de 20. Esse aqui, acho que foi 40, vamos lá, vou só clicar nele, ó. Cliquei, porque o comando tá selecionado, tá? Então, agora eu criei, acabo de criar um círculo e coloquei uma cota nele, ou seja, 40, tá? Vou apagar essas carinhas todas aqui. Vamos lá, vou criar aleatoriamente aqui. Uma outra forma de você criar círculos, ó, é círculo, centro e raio. Não muda praticamente nada, tá, ó. Clico no centro e dou o raio de... Opa, não, não funcionou. Alguma coisa aqui, ele tá saindo muito pequeno. A dúvida, vamos criar assim, ó. Tá, ponto. Aí eu digito o raio que eu quero. 50, beleza? Criado aqui, ó, meu círculo com o raio 50, eu não preciso, por exemplo, eu quero criar um outro círculo que tenha um raio de 50. Eu teria que voltar aqui nesse comando? Não, eu posso simplesmente fazer uma cópia dele, tá? O meu tá meio apagadinho aqui, pessoal, não tô conseguindo ir. Comando editar, copiar. E outra coisa, tá, pessoal? Eu não sou muito familiarizado com o LibreCAD. Seleciona para copiar. Selecionei. Especifica o ponto de referência. Não funcionou. Vamos continuar aqui. Eu vou criar um retângulo. Primeiro canto, segundo canto. Duas ferramentas de aparar aqui. É uma linha. Ferramentas. Modificar. Aparar. Você... Não, não tá rolando aqui. Esse LibreCAD. Ele é bem diferente do AutoCAD. Vocês estão vendo aqui, ó. Porque, pra eu desenhar, eu preciso separar... Alguém conseguiu AutoCAD? Alguém perguntou. A Vitória. Eu preciso separar o meu desenho... A Sarah não conseguiu, né? Em camadas. Por quê? Porque, no desenho técnico, eu preciso saber que, quando eu estiver desenhando, eu preciso representar de forma diferente as N etapas do meu desenho, tá? Então, quando eu... Vamos falar sobre camadas aqui. Vou adicionar uma camada aqui. Camada círculos. Aí, a gente vai diferenciar... Apagar esses caras aqui. Desenhar alguns círculos aqui. Ver se ele vai sair nessa camada. Veja que eu... Ok. Agora, eu vou criar uma camada diferente aqui. Retângulos. Não vou... Não vou colocar acento, não. Desenhar alguns retângulos aqui. Pra ver se ele tá diferenciando em camadas, tá? Vocês viram que, quando eu desenhei aqui, todas as linhas, ou seja, o que representa o meu objeto aí, ele tá com uma linha única. Então, no desenho técnico, nem sempre você vai utilizar essa linha única. Às vezes, você tem que desenhar linhas diferenciadas, tá? Linhas pontilhadas, linhas mais grossas, linhas mais finas. Bom, deixa eu tentar modificar essas linhas aqui. Tá. A camada retângulos, eu vou modificar aqui, ó. Eu vou deixá-las com uma linha... Eu vou criar alguns retângulos com linhas diferentes, tá? Linhas diferenciadas. O tipo de linha, eu vou criar ele com uma linha tracejada. Olha lá, ó. Então, ele modifica aqui, ó. Todos os objetos que estão na camada retângulo, eles foram modificados pro tipo de linha que eu quero representar. Tá? Se eu desenhar novamente retângulos aqui, ó. Ele já sai com o tipo de linha especificado, tá? Se eu quiser voltar, ó. Clico na camada aqui, ó. Retângulo. Editar aqui, ó. E aí, eu seleciono o tipo de linha que eu quero. Vamos trocar aqui pra traço pequeno. Vamos ver como é que fica. Por que isso? Eu deixei lá no Ava pra vocês uma apostila que mostra essa diferenciação de tipos de linha, tá? Às vezes, eu quero representar um objeto que está por trás de um outro objeto, eu represento assim. Um exemplo clássico disso seria isso aqui. Deixa eu criar uma nova camada aqui, chamada linhas. Continua aqui, tá? Vou desenhar aqui. Tentar representar um cubo, tá? Um cubo, normal. Então, eu sei que ele tem isso aqui, ó. E as linhas que estão lá por trás, eu precisaria fazer assim, ó. Tirada. Vou no comando linha, dois pontos, e vou criar aqui as linhas que estariam aqui atrás, ó. Deixei contínuo, né? Deixa eu colocar aqui a ponta pequena. Ok. Vou lá de novo, dois pontos. Ah, seria isso aqui, ó. Tá? Mais ou menos, ó. Claro que não está na mesma proporção. Então, eu consigo representar aqui, ó, qual é a face principal do cubo e dizer... Saiu um cubo pra vocês? Se todo mundo está conseguindo enxergar que é um cubo aqui, pessoal? Que as linhas, as arestas aqui, ó, elas estão escondidas. Então, elas existem, mas estão escondidas. É assim que você tem que representar, tá? Vamos colocar uma cota aqui. Deixa eu ver onde é que eu ativo o snap aqui. Olha lá. Lembrando que eu não criei uma linha com dimensão específica. Eu só desenhei aqui. Se eu quisesse desenhar as linhas com dimensões específicas, eu vou apagar tudo o que eu fiz. Vou vir no linhas normal. Aí eu vou digitar as linhas aqui, ó. Tá? Deixa eu ver onde é que eu restrinjo. Ó, veja que eu travei. Está travado na vertical. Eu não consigo desenhar a linha solta. Então, eu acionei esse botãozinho aqui, ó. Que é a restrição vertical. Ou seja, ele travou. Tudo vai sair na vertical, tá? Esse outro aqui, ele trava na ordem ortogonal. Melhor. Ou seja, eu estou livre para desenhar desde que seja na horizontal ou na vertical. Está vendo? Se eu quiser, ó, travar, destravar, tá? Ó, desenho livre, de forma livre, em qualquer direção e ângulo. Aqui eu travo na vertical. Aqui eu travo na horizontal. Então, eu estou usando as duas opções. Então, eu vou desenhar uma linha na horizontal com o tamanho 100. Digitei 100, tá? Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está aparecendo bem aqui, ó. Especifique o próximo ponto. Então, eu digitei 100. Vou dar o Enter. É, se eu não me engano, tem que colocar o ângulo. Tipo, 90 graus, aí vai para a direita. É, no AutoCAD a gente faz assim. Mas eu não sei se tem alguma parte de onde eu entro que eu não estou achando, desde que não seja aqui, que é para eu indicar o comprimento dessa linha. O que eu estou errando? Eu digitei 0,0, ou seja, ele travou já na origem. Meio parecido com o AutoCAD aqui. Então, deu certo aqui, pelo menos. Especifique o próximo ponto. Será que ele vai... É por coordenada? Eu vou chutar uma coordenada aqui, tá? 0 em... X, vírgula... 10... É, criou. Vamos ver se tem 10 essa... 10, certinho. Ele é um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer com o AutoCAD, tá? Mas deu certo. Vamos lá, vou repetir aqui, então, o comando. Comando linha, dois pontos. Ele está me pedindo aqui o primeiro ponto, a coordenada, né? Eu vou colocar aqui uma coordenada XY, 10,10, ou seja, 10 em X, 10 em Y. Vai sair mais ou menos aqui, assim. Certinho, saiu. Vou travar isso aqui. Aí, a próxima coordenada, eu vou dar aqui a coordenada 100 em X e vou permanecer 10 em Y. Saiu certinho. Agora deu certo. Ele trabalha com coordenadas polares mesmo. E aí, eu consigo... Vou apagar essa linha aqui, ó. Não está me servindo de nada. Criar um retângulo, é claro, que não é ideal que você faça assim, mas... Eu vou criar um retângulo a partir de linhas, tá? Pontos. Então, o interessante é que ele trabalha com a coordenada como se eu estivesse no plano cartesiano, tá? Então, se aqui é 10, aqui é 100 e 10, é aquela coordenada mesmo, tá? Vocês lembram lá do plano cartesiano? Eu vou criar uma segunda linha aqui, ó. Indicando 100 e 10. Ou seja, eu vou começar nesse ponto aqui, ó. Está vendo? Já está travado. Alisson chegou... Onde é, Alisson? Aí, eu vou dar agora uma outra coordenada. Eu vou subir. Vou criar um retângulo 100 por 50, tá? Então, eu vou subir 60. Ele voltou, tá? Vamos lá. Vamos fazer aqui. Linha, dois pontos. Vou melhorar essa linha aqui, ó. Se é uma linha qualquer, se eu modificar ela. Será que eu consigo mover? Não existe o comando mover aqui. Não, vai ter esse comando aqui, mas eu não estou sabendo onde é que ele está. Vamos lá. Eu vou recriar meu retângulo. Linha, dois pontos. Coordenada inicial, 0, 0. Eu vou travar aqui na origem. Está vendo aqui? Está travado. Aí, eu vou criar um retângulo 100 por 50, tá? Então, ele seria 100 em X e 0 em Y. Criar a segunda coordenada. Agora, eu vou para cima. Seria 100 em X e 50 em Y. Certinho. Vou voltar agora, tá? Aqui seria 0 em X e 50 em Y. Beleza. E, por último, tem que travar em 0 em X e 0 em Y. Olha lá. Acabei de criar um retângulo. Vamos cortar ele aqui, ó. Alinhado. Deixa eu travar aqui. Qual é o que trava mesmo? Na extremidade, esse aqui. Par, par, 100. Certinho. Par, de novo. Lembrando que eu estou fazendo redundante aqui, tá? Eu não precisaria cotar as duas horizontais nem as duas verticais. O interessante seria eu fazer apenas uma vez, tá? Para não ficar redundante. Para quem vai ler o meu desenho técnico, ele saiba que esse retângulo que eu criei, ele tem 100 por 50. Todo mundo aí, pessoal? Todo mundo entendendo? Lembrando que eu tenho a... O senhor pode mostrar como que o senhor fez as cotas de novo? Tá. Por favor. Vou apagar as... Posso sim. Vou apagar as cotas aqui, tá? Deixar só o retângulo. Então, eu não sei quanto... Digamos que eu não sei quanto seria esse retângulo. É claro que eu sei porque eu coloquei as coordenadas. Você vem aqui nesse comando, ó. Está vendo o Azinho aqui, ó? Não é que você vai colocar um texto, tá? Deve ter um outro comando aqui para colocar texto. Esse aqui é para você indicar qual é o tamanho ou comprimento das linhas ou das circunferências, tá? Então, cliquei nele. Ele tem várias opções. Você vai aqui, ó, na alinhada. É a que eu utilizo mais. Tá? E travei essa informação aqui, ó, para ele travar nos extremos. Se eu descravar, eu vou clicar em qualquer ponto aqui, ó. Está vendo? Ele me dá a distância dos pontos que eu cliquei. Não é isso que eu quero. Está vendo? Não é isso que eu quero. Eu quero que a informação seja exatamente do início ao fim da linha. Então, eu venho aqui no comando rota alinhada e travo esse comando aqui, ó. Precisão nas extremidades. Ou seja, quando eu chegar perto da extremidade, ele vai saber. Ele já, como se fosse um imã, ele já trava naquela extremidade. Olha só. Vou me aproximar da extremidade aqui, ó. Deixa eu adicionar ele. Olha lá, ó. Está travado. Está vendo? Se eu me aproximar dessa extremidade, ele trava. Está vendo que eu tirei o mouse de lá, mas ele está travado na extremidade. Você compreendeu? Ó, cheguei perto dessa. Cliquei na primeira. Fui lá para baixo. Ele já travou lá embaixo. Cliquei na segunda e já saiu a cota. E aí, para finalizar o comando, eu clico mais uma vez. Finalizei o comando, a cota está criada. Tá? Mesma coisa, para eu criar agora entre essa extremidade e essa, eu chego para essa da extremidade, não precisa clicar em cima, tá? Ele já obedece. Então, cliquei nessa, cliquei nessa e cliquei embaixo, criada a cota, tá? Então, você acaba de representar ali uma área que tem 100 por 50, um retângulo 100 por 50. Independente da unidade. Se você está criando isso aqui, por exemplo, você quer uma chapinha que tem aí 100 por 50, milímetros, ou bem grande, mas você está numa edificação e você quer criar uma chapa que tem 100 centímetros por 50 centímetros, ou seja, ela já é bem maior. Ou você está representando aqui um campo, um loteamento que tem 100 metros por 50 metros. Também é. Ah, não, eu estou fazendo um georreferenciamento de uma fazenda, 100 quilômetros por 50 quilômetros. A unidade, independe. Eu tenho a dimensão aqui, tá? Se eu estou falando de metros, centímetros, quilômetros, isso aí é independente, porque depois você consegue representar. Tá? Esses outros comandos aqui, raramente a gente utiliza, mas você pode utilizar o comando polilinha, tá? Opa, deixa eu destravar aqui, porque ele está travado. 3 pontos, 1, 2, 3, o que eu criei, tá? Está vendo? Uma curva. Eu queria criar uma curva aqui, ó. Deixa eu travar nas extremidades. 1, 2, 3. Opa, não está travando. Voltar. 3 pontos, travei. Elipse, também dá para criar. Deixa eu ver aqui quem é esse daqui, precisão na entidade. Como cria uma elipse, então. Às vezes você quer representar, sei lá, um eletroduto, por exemplo. Digamos que eu esteja aqui numa planta de uma casa e você quer representar um eletroduto. Raramente você vai utilizar o eletroduto assim, desenhando, tá? Ainda que ele esteja em linha. Vamos dizer que o quadro estivesse aqui. Vou lá de novo. Você não desenharia um eletroduto assim, tá? Ah, e aqui, e aqui, tá? Para quem vai ler, beleza. Ele vai entender que aquilo ali é um eletroduto. Você indicaria aqui, né? A bitola do eletroduto. Só que geralmente, em desenho técnico, a gente vê o eletroduto desenhado dessa forma. Linha suave. Ô, caralho, saiu. Geralmente você faz assim uma curva suave, tá? Posso mostrar alguns projetos para vocês. No qual eu demonstro assim, tá? Nada impede alguns profissionais de desenharem linhas retas. Aí é questão de quem vai interpretar isso. Às vezes você mesmo que vai executar aquele serviço, né? Aquele dimensionamento que você projetou e você executa. Beleza, o desenho é seu. Ou você já trabalha com um profissional que entende o que você quer dizer naquele desenho ali. Nada impede. Geralmente é feito assim, em linhas curvas, tá? É claro que às vezes você tem o eletroduto reto, tá? Por exemplo, eu tenho uma caixa aqui. Subi a caixa. Deixa eu desenhar a caixa aqui para vocês. Lembra que aqui está o meu quadro geral, meu PGBT. Aí a partir do quadro eu subi com o eletroduto. Entrei no forro. O que eu faço para desenhar na vertical? Travei na vertical. Agora eu vou travar na horizontal. E aí eu tenho uma série de lâmpadas aqui, nessa linha, tá? Nada impede que você desenhe assim. Acho que dá até para eu fazer o seguinte. Que camada que eu estou aqui? Linhas. Vamos lá na camada pontilhada. Eu vou só mudar a cor, tá? Vou colocar uma cor diferentezinha aqui. Você consegue fazer isso, tá? Aí eu vou desenhar aqui como se fossem as minhas luminárias, tá? Já está bem? Foi isso que o senhor fez para colocar a cor. Beleza, vamos lá. Vou repetir, tá? Aqui. Aqui na camada, eu cliquei... Todas essas camadas aqui eu criei agora com vocês, tá? Eu cliquei na camada que eu quero modificar, ou seja, essa pontilhada aqui, ó. E venho nesse botãozinho aqui, que tem um martelinho de editar. É um martelinho isso aqui? Não, é um... Um lápis. Cliquei nele, aí eu digo aqui, ó. Posso renomear essa camada, tá? Posso colocar aqui, ó. Luminárias, tá? E aí eu vou voltar lá, ó. Porque eu não mudei a cor. Vou colocar uma cor... Ciano. Vou manter tracejado. Eu vou dar ok. Aí eu vou criar agora um retângulozinho aqui. Ó, desabilitar esses dois carinhas aqui. Digamos que isso aqui tudo fosse luminárias, ó. Tá desproporcional porque eu desenhei cada uma diferente da outra. Mas eu consigo fazer assim também. Ah, professor, eu quero modificar o meu eletroduto. Eu não quero que ele saia nessa cor. Então eu vou criar aqui, ó. Vou criar uma camada nova, chamada eletroduto. Vou dar uma corzinha diferenciada pra esse cara. Vou dar uma cor... Verde. Verde. Tá? Então eu tô na camada eletroduto aqui, ó. Tá? Então eu vou só apagar esse carinha aqui. E vou redesenhar meu eletroduto. Então, linha. Dois pontos. Pá. Vou ativar aqui, ó. Horizontal e vertical pra ficar bem retinho. Tá lá, ó. Não sei se pra vocês tá aparecendo a cor, mas pra mim, aqui, ó. Tá de verde o meu eletroduto, de azul as minhas luminárias. Tá? Aí é claro que você puxaria aqui uma outra linha pra indicar o comando. Tá? Representaria também aqui, né, o símbolo de interruptor. Vou desenhar aqui, bem simplão mesmo. Ah, mas eu quero agora que o meu interruptor saia na camada círculos, que está na cor branca. Então, beleza. Tá? Lá, ó. Saiu branquinho. Aí eu crio uma linha aqui, ó. Só pra indicar que ele tá na parede. Pronto. Ah, essa linha aqui tinha que estar no comando. Beleza. Então, vamos criar aqui ela meio curvadinha, ó. A partir daqui. Tá lá. Tá? Aí eu colocaria aqui o meu fase, meu neutro e meu retorno. Desculpa. O meu retorno, o fase e o neutro estariam aqui. Como é que eu represento? Ah, professor, eu quero representar eles. Então, fios ou cabos. Vamos colocar aqui cabos. Estou criando uma camada nova cabos e vou colocar uma cor diferenciada também. Eu quero colocar aqui magento. Ok. Então, eu estou já na camada cabos. Então, eu vou lá e vou colocar aqui, ó. Esse cabo aqui é um cabo... Vou travar aqui. Neu fase. É pra direita ou pra esquerda, hein? Confirma pra mim aí, pessoal. Se o neutro é pra esquerda ou é pra direita. Não estou lembrado agora. É pra direita. Pra direita, né? Isso. Muito obrigado. Às vezes, dá o branco nisso. E eu... Opa, terra não é assim. Mas, ver se eu consigo aparar isso aqui. Vou lá no comando tools, modificar... Trim... Não, tri não. Tools, modificar... Aparar... Tools, modificar... Aparar... Quem limita? Esse cara, né? Aí. Então, eu sei que nesse eletroduto que está desenhado da cor verde tem... Três fios, né? Fase neutra e terra. E eu represento... Deixa eu colocar aqui um... Aqui, ó. FI. Será que eu consigo colocar símbolo? FI? Tá meio grande, né? Mas, beleza. Tá? Ah, professor. Eu quero... Eu acho que tá meio poluído o meu desenho. É por... Aí a gente volta no início da aula. É por isso que é interessante você desenhar separando os subconjuntos e os subconjuntos em camadas. Porque mostra pra mim só... Tirar as paredes aí. Acho que a gente desenhou ela aqui. Vou apagar de um por um aqui. Aqui tá os cabos. É o eletroduto. Ela tá desenhando a camada linhas, tá? Eu não preciso apagar o que já está no desenho, tá? Ah, eu quero sumir com esse retângulo e com essas cotas. Eu só clico no olhinho aqui, ó. Porque todo aquele desenho foi desenhado dentro da camada linhas, tá? Às vezes você precisa dar uma limpada no teu desenho, uma despoluída. Ou, às vezes, plotar uma informação numa prancha e a outra informação do mesmo desenho em outra. Você faz esse... Usa esse recurso, tá? Por exemplo, eu vou sumir com as luminárias. Olha lá, ó. É só eu clicar no olhinho aqui, ó. Eu não precisei apagá-las do desenho. Elas estão lá. Eu quero só a quantidade de fiação. O cara vai levantar a quantidade de fiação na obra. Então, tá aqui a representação. Ah, eu quero as luminárias porque eu preciso que eles saibam quantas luminárias tem no projeto. São quatro, tá? Então, esse recurso vocês vão sempre utilizar. É claro que, muito provavelmente, vocês já vão evoluir do CAD para o Revit. E no Revit são mil maravilhas. É um outro universo, tá? Onde você consegue controlar muito mais as interações entre os sistemas e subsistemas, tá? É claro que aqui a gente tá fazendo o desenho completo, do básico mesmo. Porque eu preciso recordar com vocês um pouquinho de desenho técnico para a gente entrar aqui no CAD, tá? No desenho CAD. Não tô falando do AutoCAD. Tô falando CAD porque a sigla CAD é Computer Aided Design. Ou seja, desenho ajudado por computador, tá? Design ajudado por computador. Então, é o que a gente tá utilizando aqui, ok? Alguma pergunta daqui, pessoal? As cotas estão aonde? Deixa eu mandar esse cara para... Como é que eu faço para, por exemplo, eu quero que essa linha que está na camada linhas... Tudo aqui tá na camada linhas... Eu vou apagar essas duas cotas aqui, ó. Porque é interessante também que eu criei as cotas dentro de uma camada cotas. Então, eu vou criar aqui, ó. Uma camada nova. Clico no maisinho. Cotas. E vou dar uma cor amarela ou vermelha. Dependendo de como você desenha. Geralmente, eu... Adel utilizo vermelha, tá? Vou criar aqui o vermelho. Continuo. Ok. Vou lá na camada cotas. Tá ativa. E vou dar as cotas aqui, ó. Cotas. Alinhada. Vou travar nas origens. Ok. Tá? Porque, às vezes, eu, por exemplo, eu quero sumir só com as cotas. Fica no desenho, tá? Só com o eletroduto. Só com as linhas. Só as luminárias. Tá? Então, é interessante que a partir de agora vocês façam os desenhos de vocês utilizando esse recurso. Vai separando tudo em camadas, tá bom? Alguém conseguiu baixar ou utilizar o SketchUp? Não. Eu tentei, mas tava pra pagar. Tinha que pagar. Eu não vou pagar, não, hein? Não. Você tentou solicitar uma versão estudante? Sim. Mas não deu. Não apareceu no Instituto Federal. E aí, meu pai tentou também mandar um e-mail, mas não deu. Pessoal, vamos lá. Se vocês, por exemplo... Eu sei que alguns alunos não vão conseguir. Se eu passar um desafio pra vocês reproduzirem aqui no LibreCard. Esqueci o nome dele. Vocês vão conseguir fazer o próximo desafio aqui já? Ou acham que ainda não dá? Bom, se o senhor disponibilizar... Se o senhor disponibilizar essa aula gravada lá no AVA, a gente consegue sim. Vou disponibilizar, tá? Tá gravando, né? Tá gravando. Tá? Eu vou disponibilizar sim. Porque, por exemplo, ainda que... E vocês repliquem a ideia, a informação, tá? Se o aluno não conseguir, por não ter o computador, por ter um computador muito fraco, por não conseguir ter baixado o software, permanece a liberdade de você fazer à mão, desde que faça. Tá bom? Não tô exigindo aqui que vocês já saiam desse curso especialistas em LibreCard ou em AutoCard. Isso é uma coisa que vai acontecer naturalmente na profissão, tá? Mas que façam, tá? Porque alguns alunos não entregaram a atividade que eu propus lá, nem a primeira, nem a segunda. Aí vocês já informem todos que eu já reabri os dois desafios pra que vocês postem lá, ok? E aí, pessoal, alguma dúvida por enquanto aqui? Alguma informação, dúvida? Acho que não, professor. Se surgir dúvida, vai ser mais quando a gente for tentar fazer mesmo. Tá. Creio eu. Tá bom. O Fred me comunicou ontem que talvez ele passe essa disciplina pra outro professor, tá? Então, já fiquem avisados que pode ser que outro professor assuma. Aí vocês conversem com eles, e claro que eu vou conversar com eles também, que vocês já tem uma atividade lá postada e já tá valendo a nota pra vocês, tá? E aí ele vai ver qual vai ser a metodologia, se ele vai usar o Libre ou se ele vai pedir que vocês tentem o AutoCard, aí vai ser com o professor. Por enquanto, é só conversa, tá? Ele me comunicou ontem que ele tava, o Fred, o coordenador, ele gostaria de passar essa disciplina pra outro professor, pros professores que entraram agora, porque eles estão sem aula. Tudo bem? Tá. Então, a gente pode encerrar aqui? O que vocês acham? Tem alguma dúvida ainda? Nenhuma não, professor. Eu acho que pode encerrar já, professor. Tá. Então tá. Então, quando é o nosso próximo encontro? Seria terça que vem, de manhã. 8h. Ou 9h. Se eu quiser umas 9h, por mim tô tranquilo. Tá. Sem problema. Por mim também. Tá bom, então. Tá? Pessoal, desejo muito boa saúde pra vocês, bons estudos. Se tiverem dúvida, me mandem aí no WhatsApp, estou à disposição. Tá bom. E a gente vai continuar. Tentem, né, fazer alguma coisinha a mais aqui. É claro que eu não sou familiarizado com esse software. Eu vou estudar mais pra conseguir a gente desenvolver as aulas, tá? Deus abençoe a todos. Qualquer dúvida, me chamem. Tenha uma ótima semana. Até a próxima aula, então. Tá bom? Fala, professor. O senhor também. Valeu. Vou parar a gravação aqui. Tchau. Tchau. Tchau.